Viva amor de Deus e nossa Olá, aqui é Beto Zumbi. Estou aqui com o professor do Colégio. Hoje é dia 12 de outubro de 2015. Daqui a pouco vai ter a famosa queima de fogos. Todo ano tem essa queima de fogos em homenagem a Nossa Senhora Aparecida que o coordenador é o Cidão, junto com os amigos dele. Então daqui a pouco vai ter a famosa. Música 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 O que é bom? É bom então Tão tirando forte O que é bom? Não é bom Vai lá, vai lá, vai lá E vai começar 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 E vai começar